Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo aqui no canal que é... Hoje eu vou experimentar um chiclete do planeta Zumbi Tá? Então se vocês quiserem, vem comigo, não sai daí só pra vinheta This is what we're waiting for And in my mind, in my head This is where we all came from The dreams we had, the love we shared Gente, já deixa o like, se inscreve no canal e aperte o sininho de notificações Vocês devem estar se perguntando porque eu tô gravando um cenário Porque eu tenho que providenciar alguma coisa Porque é escuro, os vídeos que eu gravo no meu cenário é escuro Uns não ficam claros, outros Aí aqui tem uma... Tem uma... melhor, tá? Mas... Não tá, me desculpe, se não tá, tá? Me desculpe, tá? Vão lá no meu Instagram e no meu Facebook, tá? É esse o chiclete Porque é do planeta Zumbi E tá escrito... Tá escrito planeta Zumbi, vem aqui Não, tá focando Mas tá escrito Zumbi Tem um Zumbi aqui falando Chiclete maneiro Alguma coisinha Alguma coisinha É que tipo, tá diferente a coisa E aqui, na embalagem Tá escrito cheio de área Zumbi, coisa assim Tá vendo? E tem um monte de Zumbi aqui, ó Entre esse... Entre o chiclete tem um monte de Zumbi Tem uns bem pequenininhos E tem várias cores, tá? Tem de... Tem... Eu acho que é tudo o mesmo sabor Deixa eu ver Hum... Ai, gente O mesmo sabor É chiclete Temos azul, verde Vermelho, laranja E só Ó Ó, então vamos experimentar Eu vou experimentar azul Ó, uma azul boninha Então, gente Eu vou experimentar azul Porque tem azul aqui Azul aqui E qualquer coisa Eu posso experimentar outra Tá Então, ó Acho que tira Ó Eu vou deixar aqui, ó Ó Tem cheio de Zumbi aqui Vocês estão vendo Essas coisinhas Não sei se dá pra ver, não Tá falando que é do planeta Zumbi Mostra aí Vamos experimentar Não sei do que sabor é esse Hum 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 Muito bom Hum Hum É muito bom mesmo Adorei É muito bom mesmo Adorei É muito bom Eu porque que eu vou até experimentar esse Esse... Esse... Eu acho que é do mesmo sabor Que esse É do meu sabor máximo, né? É muito bom Um gosto diferente, né? É deoriented O azul é cheio de tutti-fruits Isso daqui é de... É de... É de... É de... Adorei, só falta o verde e o vermelho, mas acho que é o mesmo sabor, tá? Se vocês quiserem que eu volte experimentando outras coisas, eu posso vir aqui, tá? Só deixar bastante like, eu já vim experimentar pirulito arco-íris de unicórnio, vão a ver, tá? Bem, tá tendo vídeo todos os dias, gente. Mas foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, clique no gostei, se inscrevam no canal. Um beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri